Bom dia, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, acabei de sair lá do quarto, eu acordei sete e meia, agora são oito, e aí eu estava lendo as mensagens, respondendo alguns comentários, e agora vamos que vamos. Ontem eu deixei a roupa já programada, né, então eu vou tomar café e já coloco ela no varal, mas antes eu vou lá no home office dar um beijo no marido, e ainda não dei um beijo bom dia nele. Eu já volto. Gente, eu já fui lá, né, falei com o Fred, dei um beijo nele, já tomei café, e já coloquei a roupa aqui no varal. Ó, tá tudo aqui. Falta as camisetas. Vou lá buscar os cabides, porque vocês sabem que eu coloco tudo no cabide, né, isso facilita muito. Ah, nem mostrei a casa pra vocês, né, a casa amanheceu assim, a casa que eu falo sempre é a sala. Amanheceu assim, ó, ali é o crochê que eu tô fazendo, as baguncinhas da Alice que ela não guardou ontem, guardou só um pouco. E lá pra dentro, gente, tá todo mundo dormindo ainda. Alice hoje tem acordado mais cedo e hoje ela acordou mais tarde. E aqui, ó, tem só um celular aqui com carregador, tá vendo? Isso aqui foi porque eu fui limpar, pegar o cocô da lua, e ficou um sujinho, então eu limpei com papel toalha. E aqui tá assim, ó, tripé. Então assim, tá meio bagunçadinho. Louça suja, só do café da manhã. E tem umas louças aqui pra guardar. Isso aqui é tudo louça pra guardar. Eu comecei a guardar e não terminei, por isso que tava aquelas coisas lá. Agora eu vou lá buscar o cabide, né, e terminar tipo as roupas no vará. 8h36, aí depois é só fazer o almoço. 8h36, aí depois é só fazer o almoço. Bom, aqui, ó, só pra vocês terem ideia do quanto a roupa no cabide facilita e economiza espaço. Se essas camisetas estivessem no varal de pé, não sobraria mais espaço pra nada. Então esse varalzinho me ajuda bastante. E olha o quanto de roupa foi possível lavar e estender. E aqui são os tapetes que eu recolhi, tá, gente? Eu vou deixar eles tomarem um pouquinho de sol, quando eles estão meio frios. Porque, ó, depois eu guardo. Oi, amor, tava pondo roupa no varal. O que você tava fazendo aí? 8h45. Agora, gente, eu vou tomar minhas vitaminas aqui. Eu não tava tomando meu colágeno, sabe? Mas eu voltei a tomar porque eu falei, ah, eu comprei, tá? E as pessoas me perguntaram sobre isso. Eu não tenho muito pra falar, gente, porque eu tomei pouco tempo. Mas é uma amiga minha que toma, sabe? Que ela gosta bastante. Esse colágeno aqui, ó. Porque diz que ele tem as gramas que a gente precisa ter por dia. Tá? Então esse aqui é um pozinho. Você toma duas colherzinhas por dia. Eu tomo de uma vez. Mas você pode tomar uma de manhã e uma de tarde. Ele tem peptídeo de colágeno 9 gramas por porção. Zero açúcares. E ele é rico em vitamina A, C e Zinco. Aí tem sabor uva. Tem outro sabor também. No início eu achei bem enjoativo, mas agora eu tomo de boa. Ele não tem açúcar, gente. Mas ele é docinho. E a outra vitamina que eu tomo é o cloreto de magnésio PA. Existem outros magnésios, sabe? Esse aqui acho que ele nem é o melhor de todos. E aqui ele promete, assim, ser bom pras articulações. Essas dores articulares que a gente sente. É bom pro cérebro, pra memória e dá energia. Tá dizendo aqui. Eu tomo mais pra dores na articulações. E pra mim, gente, eu vejo que esse aqui faz efeito. São as vitaminas que eu tomo. Só isso. Eu tô dizendo só porque tem gente que toma várias, né, gente? Eu acho que é bom tomar, né? É bom tomar. Eu acho. Não sei. Eu tô com sede, então eu vou tomar água. E depois eu já tomo o... O meu colágeno. Eu ponho assim, ó. Um tantinho de água, tá vendo? Uns três dedos de água. Ele já tem um medidor aqui, ó. Igual leite de criança. Deixa eu desligar aqui. Eu ponho aqui uns três dedinhos de água. Ele já tem um medidor aqui, ó. Igual de leite de criança. Aí você põe uma... Tá vendo o pó subindo? Duas. Caiu lá dentro. Daí é só medir. Daí é só mexer. Aqui, ó. Ele é um pouco ruimzinho de diluir, sabe? Eu deveria ter feito no de vidro pra vocês verem, né? Eu vou passar pro de vidro. Eu vou passar pra essa caneca aqui, ó. Aí eu tomo magnésio e tô tomando isso aqui. Aqui você tem que descobrir que tanto que você toma. Ele manda eu tomar três. Quando eu fico um dia sem tomar, dois, aí eu tomo três. Mas como agora eu tô tomando direto, eu tomo só dois. Dois por dia, tá? Ó. Ele vem assim. Esse aqui, né? Laboratórios. É um pozinho que vem aqui. Então, é isso. Vou encher aqui a garrafa pra pôr na geladeira. Daí eu vou lá gravar o vídeo pra vocês. Gente, o tamanho que já tá meu tapete. Esse tapete aqui é super fácil de fazer, porque o aumento dele é praticamente automático. Você vai fazendo, ele já vai aumentando um pontinho em cada volta. Aí aqui, ó, são oito correntinhas, tá? Não é laço mágico. Eu fui tentar fazer com o laço mágico, não deu certo. Então, são oito correntinhas e depois vinte e quatro pontos aqui, ponto alto. Aí depois você vai subir três correntinhas e vai fazer dois pontos altos em cada ponto de base. Duas correntinhas e mais dois pontos altos no próximo ponto de base. Então, aqui não pula nadinha, tá? Então, vão ficar doze bloquinho de dois. De dois. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E pra cada ponto de base, você vai fazer um ponto alto, fazer duas correntinhas e já pegar o próximo ponto. Você não pula nenhum ponto de base. E, gente, depois, na terceira carreira, uma, duas, três, aí você vai subir três correntinhas, já conta um ponto alto e depois você faz um ponto alto em cima do ponto alto de base e depois você faz mais um. Aí, então, vai ficar aqui é dois, vai ficar três pontos altos. Aí, aqui, depois, é só fazer duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Sempre colocando o ponto alto a mais dentro da correntinha do intervalinho aqui de base. Aí, é só ir fazendo isso. Então, ele vai aumentando sozinho, tá? Tá bem grandinho, tá vendo, ó? Né? Pra pôr, assim, perto de uma cama, perto de um berço. Já tá bonitinho. E eu gosto, gente, só de cru, sabe? Eu tô, acho que chego com uma certa idade, você não quer coisa muito colorida, mas não. Bom, eu já tô aqui de cabelo preso, porque tá calor demais. Eu tava fazendo esse crochê e editando um vídeo, porque eu gravei um vídeo agora pra vocês que é só falando. Então, a edição era muito simples. Aí, eu só tenho que cortar umas partes que eu fiquei repetitiva. Era só isso. Então, eu já exportei. Agora, eu vou dar mais uma olhadinha pra edição sair bonitinha. E esse vídeo, eu vou colocar lá no manual do Minimalista, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é onde eu falo de finanças. E lá, eu vou falar sobre finanças, eu vou falar sobre organização financeira. Pra gente usar mesmo, a gente que é dona de casa. Oi, filha. Vem cá, dá um beijo. Olha isso, já tomou o litinho dela. Fala oi pro pessoal. Oi. Nossa, filha. Bora lá fazer almoço, né? Eu vou pegar aquela carne que eu já deixei temperada, que a gente não usou nem na janta, porque sobrou. A gente come pouca carne, não adianta fazer muito. Aí, eu vou pegar aquela carne que já tá temperada, eu vou cortar em tirinhas. Vou refogar e vou colocar alguns vegetais e só. E vou esquentar arroz e feijão. Então, bora lá, que hoje o almoço vai sair 11 horas. Dois mil anos depois. Oi, Lua. Pratinho aqui, que a Alice lanchou. Vou fazer um lanche aqui pra nós. Eu tava assistindo televisão e fazendo crochê. Salve pra guardar, o Felipe lavou, fiquei de guardar. Ali tem louça pra guardar. Aí, eu vou coar o café, vou pôr um pão de queijo pra assar. Enquanto isso, eu finalizo aqui a cozinha. Quatro horas da tarde eu fazendo isso. Gente, voltei. Eu já tomei café com a Mel. A gente conversou um tempão ali na mesa. Agora, eu vou lá na farmácia com ela. Às sete horas, eu vou descer com a Alice e vou levar ela pra brincar. Com a amiguinha lá embaixo. De máscara e tudo. Né, Mel? Olha o barulhão. Vamos lá. 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 Vamos lá, tudo. Olha só. Molhou até a porta aqui, né? A porta, tá vendo as gotinhas? Ó, ó, tá vendo? Tá vendo? E molhou tudo, sujou tudo. Então, essas coisas acontecem, né? É por isso que eu sempre falo, é difícil, você tem que contar com os imprevistos. Então, tipo assim, agora eu vou sentar, vou descansar, não quero saber mais de casa. E acontece isso, né? Sujou. Tudo. Minha casa depois do almoço, porque eu fui acompanhar a Mel na médica dela, era retorno, né? E aí eu fui lá com ela de manhã. Então, assim, a gente chegou na hora do almoço. A gente trouxe até a nossa comida pra comer. Então, eu fui limpar, aí depois a gente almoçou, eu limpei a mesa, os meninos arrumaram a cozinha. Aí eu fui lá, deitei um pouquinho com o Fred, eu assisti dois episódios de Prison Break. E depois eu levantei e fui aspirar. Foi aquela hora que vocês me viram aspirando, só que o Felipe também aspirou uma parte pra mim lá pra dentro. Aí eu aspirei os quartos, o Felipe aspirou o meu quarto, o closet e o meu banheiro. Eu aspirei, porque aí eu vim lavar a varanda e ele perguntou se eu queria ajuda. Eu falei, ah, então vai aspirar lá. Aí eu aspirei aqui a sala, aspirei a cozinha, já fui aspirando, já fui limpando. Gente, cada dia eu gosto mais do Vapor Up. Eu tinha falado pra vocês, ah, ele não é tudo isso. Não, não, realmente. Tem umas coisas que eu achei que ele fosse e que ele não é. Mas a cada dia eu tô gostando mais dele. Eu tô sabendo melhor usar ele. Ele tá ficando um pouco mais flexível também. Então, gente, eu vou ter que limpar aqui de novo. E pior que eu vou ter que jogar a água porque tá cheia de terra. Então eu vou ter que jogar uma aguinha. Pô, o que você tá cavando aí? O que você tá cavando? Mas que coisa, meu Deus. Pessoal, eu vou terminando esse vlog por aqui. Mas continua amanhã com cenas aí do que eu gravei pra vocês. Um beijo bem grande. Fica com Deus. Tchau, gente.